Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Marido e filho de 14 anos são detidos por morte de mulher enterrada na própria casa. O marido da esteticista Michele de Abreu Oliveira, de 42 anos, encontrada enterrada debaixo do piso da própria casa, em Palhoça, na Grande Florianópolis, foi preso na sexta-feira, dia 24, suspeito do homicídio. O filho da vítima, um adolescente de apenas 14 anos, também foi apreendido. O adolescente foi encontrado em Palhoça e o adulto em São José. O homem foi encaminhado ao sistema prisional catarinense, já o adolescente foi levado para o sistema sócio-educativo, ambos administrados pela SAP, Secretaria de Administração Prisional e Sócio-Educativa. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina. Os dois são considerados suspeitos de matar a mulher. A polícia não divulgou mais detalhes da prisão. Uma coletiva de imprensa foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 27. O corpo de Michele tinha sinais de violência. A polícia militar do estado informou que o marido se chama Márcio Oliveira Bigóes, de 46 anos, e é natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O UOL não localizou a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação após a publicação da reportagem. Ela estava enterrada no piso inferior da casa, que tinha dois pavimentos. A delegada Gisele Farias Jerônimo, à frente do caso, diz que, no início das investigações, informações e depoimentos colhidos subsidiaram a representação e expedição do mandado de busca e apreensão na residência da vítima. A mulher foi encontrada morta na quarta-feira, dia 22, mas a confirmação da identidade só ocorreu na quinta-feira, conforme informações da polícia. Michele de Abreu Oliveira chegou a ter uma medida protetiva contra o companheiro anteriormente, mas, segundo a delegada, a medida foi revogada a pedido da vítima. Nas redes sociais, um outro filho da vítima comentou o caso e disse, Venho informar que perdi a minha avó um dia antes do Dia das Mães, do ano passado. Hoje recebo a notícia de que a minha mãe foi assassinada após o Dia das Mães. Evidências, até o momento, apontam para um feminicídio. A delegada Gisele Farias ressaltou, no entanto, que todas as hipóteses e indícios serão analisados e considerados. O corpo da vítima passará por perícia. Laudos irão subsidiar o inquérito policial. As investigações prosseguem no sentido de identificar a causa e circunstâncias da morte e a identificação dos envolvidos. O caso segue em investigação. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Mulher e Idoso de Palhoça, instaurou o inquérito policial para apurar a morte de Michele. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!